É o 2 Tá comigo aqui na jungla do 1 O 8 Cheque é 2 Eu tô mano Tô com o 6 com o 5 Oi, é o de player? Tem frasco no gancho mano Odeon Ah, se virar em meia troll mano Aonde mano? Eu tô aqui no 5 mano, até o lado Foi duro em isso? Não é? Não Ah, ele virou em mim Não, foi em você Sério? Aham Não tem bambusa pra gente nele Cara, o jogo no high fica muito legal No high não no ultra fica muito legal Tá bonito né É uma pena que É mal otimizado A janela não tá bloqueando aqui não mano Não mede a maneira de jogar mano Ele tem uns detalhes a mais E não é pesado Voltando pra jungle do 1 Meu dbd não é mais ultra 120 mano É quanto agora? É... Fica 100 110 Ele não fica mais escravadão Por causa da atualização Eu vou diminuir os FPS agora Tudo por causa daquela skin da spirit Tá dentro dos arquivos Caralho 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 Gente, vocês é dupla Oxê O Alan Wink gritou aqui mano Caralho Não tem ele Faladonar Ou Ele é mau gritou Caralho Tô mantendo aqui ele, velho. Pô, ele é muito sofredor pra pegar poder, né, mano? Ah, aqui eu tomo um hit, mano. Ele tem que ser muito troll pra não me dar hit aqui. Ó. Eu tô em cima da tower, se ele subir me avisa. Se bem que eu tomo um hit de qualquer jeito. Acabou o jogo, galera. E aí, eu fiz um all ball do lane. Ah, não. Se ele subir aqui, eu vou aceitar o hit, mano. Se é pra trollar, vamos trollar, então. Nossa, ele certamente não tem mais orb, mano. Fudeu, vem me campar com poder, mano. É agora que ele me desluga na tower, campo gen 99? Por que eu não chego na volta. Nossa, Oni. Que massa. De qualquer forma, dá pra nós trocar com você, porque ele só tem esse poder. Ele não tem orb, eu vou pegar outro. Onde estão as portões? É um e... Sabe deus. Um e oito. É sério que ele vai tentar me ator? Vou pegar meu charge, que agora não nascer. Vou tentar... Eu vou lá pro oito, né? É oito e um, né? Vou pegar um. Vou pegar um. Peguei um. Agora. Oito tá aberto. Um. Um tá aberto também. Se vocês dão W. Tô dando W1. Tô dando W1. Acho que vai acabar o poder dele. Acabou. Nossa, velho. Cara... É. Eu vou testar um no edge, velho. Se eu cair aqui, vocês vão ter que voltar pra me salvar, vai. Eu saí já não. Ah, não tem. Você caiu na palace ou não? É. Tem dessa ainda, não? Era... Era melhor de... Não sei, filho. Vim tem dessa ainda. Vim tem dessa e meu Power Shogo carrega. Ele vem em mim e cê espera meus Power Shogo. Espera meus Power Shogo, por favor. Eu tenho Adran. Eu vou até sair de perto. Tô perguntando onde é que tem o portão. Portão 6. Tá, peguei um... Caralho, Power Shogo vale pra cara. Tem ino e out. É. É, ok. Aqui, vamos recuperando o desastre mais. Tô puxando o main, tá? Tá. Aí o Demolition estamos juntinho aqui recuperando o desastre. Eu tô no 6. Esperando o portão, né? Vou bloquear. Tô na pallet roxa aqui. Espera, não passa o quadro dele aqui, ó. Espera. Ah, peguei. Ah, peguei. Quando do vande ir lá eu vou... Ah, quantos portão? Portão 6. Ah, não abre ainda? Tá. Eu tomei. Tá mei? Ah. Vou tentar morrer na pallet roxa, tá? Pega o portão. 8. Consegue mais na parte de ruim? Eu não sei. Eu não sei. Cara, eu vou dar W pro 8. W8, W8. Só vem, só vem. Nice. Boa. Meu Deus, tá bom. O pisão fez a bola. Fiquei em uma análise agora. Caralho. Uai. Ah, no meu... No meu gem. Tem algum gem que não tem deadzone? Não. Aí é fã. Eu tenho um background se quiser cair, fala isso. Só chefe. No cento. Não abre a зарatação. Tem algum com a mala chave ou não? Tem algum problema por aquilo aqui. Tem algum problema por aqui. Tem Под región. Tem um meto queめir ou não não. Tem que ir dos interestes. Tem 1805 atigeneim em uma xDC. eu pego a gente não pera pera onde que eu to tem parede aqui você acha que eu to certo não é que eu tava no cano da parede achando que tava em estrutura mano é não tem mais nada vai grudar ah tem uma parede aqui isso aceita ele me deu esse M1 mano era só ele quebrar a pallet e não mano era só ele quebrar a pallet e me derrubar se ele fosse frio que nem eu ele gritava a pallet mano cuidadinho em você então mano é ele me deu o bambuz e me dei M1 mano entendi eu tava zonado ele pegou uma coisa com ele nossa mais uma palletinho aqui? não acredito ah não a palletinho já foi tá me derrubou mano a challenge do QA5 5G ia ficar e voltou 1.4 e é syndicate syndicate 3 tá longe? 3 3 e arrasta 2 tô numa jungle aqui do 1 peguei mesmo o mapa ele foi 1? tá com o centro? tá comigo na jungle do 1 eu vou na palha não pulou a janela eu tô indo check peguei tower tem W cabana caipira tá check comigo? L overdrive entrando overdrive tem um walk eu tô na check desculpa eles estão em dupla agora já? aham no meio esse cara não é syndicate não se ele fosse ele ligava na quina da check tem um bambuzo tá lá os mandiguinhos nossa até agachei pra garantir mano aqui vai ele eu vou voltar pra jungle aqui eu vi ele é que ele entrou de novo ou que o cara saiu? ai nossa mano o que faz o barulho é que ele entrou no overdrive tá mas não faz barulho que saiu não mas os caras são edward também quebrou omitei deu certo pô gostei dos killer aqui eles são dedicados mano eles não gavam não se fosse no nosso os caras já tavam já tinham gavado muito antes eu tava segurando 3 gente habitando ali é se fosse no seara andasse de pop pop eruption green brains vai ligar meu adrena bro é errou galera ligou overdrive ele tá 100 pontos eu acho nossa esperava ah mano isso que eu vi ele que ele ia fazer mano